Um minuto pra Deus? Não? Ah, então pode passar esse vídeo. Mas se sim, fica comigo nele até o final. Eu vou orar por você e tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E essa oração está lá em Salmos 138, versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero orar agora por esta pessoa que está me assistindo. E quero declarar, Senhor, que todo o mal, toda a tribulação que ela possa ter passado, não vai aparar, não vai fazer ela desistir do teu propósito. Muito pelo contrário, Pai, eu declaro a força que vem de ti, trazendo a capacidade de se refazer através de ti, Pai. O Senhor pode fazer ela ganhar forças e ela vencer e ainda ser um exemplo para muitas outras pessoas. Se você crê e recebe a sua oração, dite amém aqui nos comentários. E aí você, rapidinho, vem cá, rapidinho. Se você não tem tempo pra Deus, pode passar esse vídeo, vou até esperar um pouquinho aqui, tá? Ah, você ficou? Que maravilha. Saiba que você não ficou por acaso. Até porque acasos não existem e Deus marcou esse vídeo pra falar com você. E a palavra dele está lá em Salmos 16, versículo 7. Bem direi ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabe que muitas vezes não conseguimos ter uma noite bem dormida, uma noite realmente que nos renove, nos descansa, porque não estamos em paz com Deus, mas quando nós damos a glória a Deus e confiamos nele, podemos dormir tranquilos, podemos ter uma noite de descanso. E eu declaro sobre a sua vida que essa noite você vai fazer uma oração e o Senhor vai te dar uma noite de descanso tranquila pra que você possa ser renovado. Se você crê e recebe essa palavra, dite amém aqui nos comentários. E aí você? Olha, hoje é segunda-feira e eu posso fazer uma oração pra que essa semana seja completamente abençoada na sua vida e nada te vá mal? Se sim, fica comigo nesse vídeo até o final. Se não, já pode passar esse vídeo. E essa oração está lá em Salmos 103, versículo 4. Ele me livra da morte e me coroa de graça e misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero orar agora por esta pessoa que está me assistindo e quero declarar, Senhor, que tudo aquilo que estava planejado contra a vida dela, Pai, toda a obra de morte, toda a morte no trabalho, morte na vida profissional, morte na vida sentimental, nos sonhos, nos planos, eu declaro caia por terra. E até na vida dela também eu declaro caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que vem a proteção do Senhor, vem o livramento, Pai. Vem a graça e a misericórdia do Senhor que é poderosa pra nos livrar de todo o mal. Se você crê e recebe essa oração, digite amém aqui nos comentários. Olha, se você tem um minuto pra Deus, não? Ah, então pode passar esse vídeo. Mas se sim, fica comigo nele até o final. Vou orar por você e tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E essa oração está lá em Salmos 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda em minha boca e guarda a porta dos meus lábios, Senhor, meu Deus, meu Pai, quero orar agora por esta pessoa que está me assistindo. E quero declarar, Senhor, que toda palavra que estava na boca dela pra amaldiçoar, toda palavra que estava na boca dela pra trazer peso sobre alguém, eu declaro, Pai, que o Senhor mesmo a corrija, o Senhor mesmo troque essas palavras, Pai, pra que ela tenha palavras leves, palavras suaves, Pai, pra que as palavras dela não destruam, mas pelo contrário, tragam edificação. Em nome de Jesus, se você crê e recebe essa oração, digite amém aqui nos comentários. Você tem. E você, rapidinho, ó, se você não tem tempo pra Deus, pode passar esse vídeo. Eu vou até esperar um pouquinho, tá? Ah, você ficou. Que maravilha. Saiba que você não ficou por acaso. Até porque acasos não existem. E Deus marcou esse vídeo pra falar com você. E a palavra dele está lá em Salmos 142, versículo 6. Sabe que existem momentos em que estamos tristes, estamos cabisbaixos, pensando que nada vai dar certo, nada deu certo, estamos realmente abatidos. Mas saiba que o Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está aí onde você está agora. E Ele sabe exatamente o que você quer e o que você precisa. E Ele vai te dar tudo o que você precisa pra viver o seu propósito. Se você crê e recebe essa palavra, digite amém aqui nos comentários. Olha, hoje é domingo e eu posso fazer uma oração pra que essa semana seja uma semana abençoada e que tudo te vá bem? Se sim, fica comigo nesse vídeo até o final. Se não, já pode passar esse vídeo. Essa oração está lá em Provérbios 3, versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero orar agora por esta pessoa que está me assistindo e quero declarar sobre a semana dela, que será uma semana da prova do seu amor e da sua fidelidade. Será uma semana onde as orações que ela já tem feito vão se cumprir na vida dela e haverá sinais, Pai. Livra ela do malfeitor, livra ela do acidente, livra ela da pessoa má-intencionada. E eu declaro, venha a tua fidelidade e o teu amor em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa oração, digite amém aqui nos comentários. Olha, hoje é domingo. E aí você, rapidinho. Se você não tem tempo pra Deus, pode passar esse vídeo. Vou até esperar um pouquinho. Ah, você ficou! Que maravilha! Saiba que você não ficou por acaso. Até porque acasos não existem e Deus marcou esse vídeo pra falar com você. Essa palavra está lá em Salmos 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Certa vez, Jesus nos ensinou que a fé move montanhas. E quando nós cremos que o Senhor, que é o Deus Poderoso, está nos guardando, está nos livrando de todo o mal, Ele mesmo, Ele diz na sua palavra que Ele virá e nos livrará e realmente nos tirará de todo o mal. Quando nós o invocarmos, quando nós clamarmos pela sua presença, Ele virá em nosso socorro e nos tirará de toda a situação que não provém da sua vontade. Se você crê e recebe essa palavra, digite a... E aí você? E aí você? Rapidinho. Você tem um minuto pra Deus? Não? Ah, então pode passar esse vídeo. Mas se sim, fica comigo nele até o final. Eu vou orar pra você e tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E essa oração está lá em Salmo 74, versículo 12. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero orar agora por esta pessoa que está me assistindo. E quero declarar, Pai, que toda a confiança que ela tenha possa ser depositada em Ti, Pai, pois o Senhor nunca falha. E eu declaro o poder do Espírito Santo, trazendo a força necessária para que ela consiga avançar, para que ela consiga prosseguir e persistir nos seus planos, pois o Senhor é um Deus bom, perfeito e maravilhoso. Se você crê e recebe a sua oração, digite amém aqui nos comentários. E aí você? Rapidinho, rapidinho, ó. Ó, se você não tem tempo pra Deus, pode passar esse vídeo. Vou até esperar um pouquinho, tá? Ah, você ficou! Que maravilha! Saiba que você não ficou por acaso. Até porque acasos não existem e Deus marcou esse vídeo pra falar com você. E a palavra dele está lá em Salmos 102, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus clamores. No dia de hoje eu vim aqui pra te falar, pra profetizar na sua vida, que a sua oração tem sido escutada. A sua súplica tem sido escutada. E ele não se esqueceu. Ele não falhou. O Senhor nunca demora. Ele só capricha. Ele está caprichando. E a sua vitória está chegando. Se você crê, digite amém aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau.